Boa tarde Mister, vamos fazer a divisão do jogo de sábado às 7 da tarde no pavilhão da Tapadinha contra o Futsal Aueras. Mas antes de falarmos sobre o adversário de sábado, vamos recuar a última jornada. O jogo contra o Cade, a equipa venceu e convenceu uma vez mais. Mas foi a jogo como uma equipa sem os três habituais jogadores, com a compreensão de uma lista de complicados. Foi uma prova da qualidade e soluções dentro do nosso plantel e também foi um bom exemplo que os jogadores com menos minutos, atualmente, estão preparados para irem a jogo e acima de tudo que dão garantias para o sucesso no final de cada jogo. Boa tarde. Sim, penso que foi um jogo em que tivermos o fator dominante. O resultado não demonstra isso, porque na ponta final, a nível estratégico, tentámos algo mais, permitiu ao adversário encurtar a distância. Quanto ao plantel, neste jogo fomos com menos três, quatro jogadores daqueles que são habitualmente convocados, mas eu para mim tenho 17 titulares. 17 jogadores com capacidade para estarem lá dentro. Isto já respondendo um pouco à pergunta se as segundas linhas ou terceiras linhas, que não existem para mim, mas no pensamento geral, são soluções de primeiro. E deram boa resposta. Portanto, podemos dizer que desde o princípio do campeonato temos tido sempre a ausência, ontem fizemos o primeiro treino com todos os jogadores disponíveis, portanto, estamos no caminho da sexta jornada, onde há jogadores que ainda não jogaram que estarem lesionados ou condicionados. Só ontem conseguimos ter o plantel todo à disposição. E todos eles foram escolhidos para que, se houver eventualmente situações de menos opções, temos sempre soluções para conseguir levar de vencido os nossos jogos. E sábado, às 19h, jogamos contra o último classificado do campeonato, o Futsal Lueiras. Apesar da posição que o adversário ocupa, espera muitas possibilidades por parte do Lueiras? Eu não olho para os adversários pela classificação, porque muitas das vezes, e eu já tenho uma grande remulação do plantel neste ano. E, por um lado, é normal que, com tanta juventude, ainda demore, ou tenha, ou esteja a demorar a conseguir acertar processos, mas tem qualidade. A juventude e a irreverência, em dias em que consigam cumprir a tarefa, podem dar de vencida qualquer equipa, como já o provaram, com vitórias. E é nisso que nós temos que nos centrar, na qualidade que o adversário possa demonstrar, mas nós sabemos que estamos num bom momento, num bom momento anímico, jogando em casa, temos que conseguir impor e fazer tudo o que está ao nosso alcance para que exista diferença, principalmente no resultado. Míster, para terminar, a nossa equipa, no geral, tem sido sempre muito intensa nos jogos, e sempre com excelentes exibições. Mas não podemos deixar de destacar um jogador que tem sido uma excelente surpresa. Estamos a falar do Cláudio, do Cláudio Serrano. Um jovem atleta que foi contratado nesta época, e leva cinco minutos na sua conta pessoal. Mas, além dos gols, é daquele jogador que traz muita velocidade, é um autêntico furacão dentro de campo. O Míster está satisfeito e, de alguma forma, surpreendido com a produtividade do atleta neste início de campeonato? Bom, em primeiro não seria justo estar aqui a destacar um jogador, porque acho que há tantos outros que neste momento se estão a destacar. Mas, falando em particular do Cláudio, só para as pessoas que estão distraídas no meio do futsal. Cláudio foi o melhor marcador desta divisão na época passada. A nossa base de recrutamento não se reporta à época presente. Nós seguimos uma série de jogadores jovens, que foram juniores do ano passado, que são séniores este ano, e assim sucessivamente. E temos uma boa rede de observação para encontrar jogadores como o Cláudio. É um jogador com características muito particulares. É um jogador que ainda está a aprender o jogo. Mas tem duas características fundamentais. É um jogador que não costuma tremer na frente do guarda-redes. E a sua intensidade faz com que seja um jogador diferenciado, com muita margem para crescer. Também fruta a idade. E é um miúdo muito humilde que quer aprender. Entrou aqui com algumas bases, mas rapidamente percebeu que sabia muito pouco disto. E a humildade leva-o a trabalhar mais e a querer aprender mais. E isso tem feito dele o melhor jogador. E acredito que no futuro vai ser melhor. Porque é um miúdo que houve os treinadores e acima de tudo houve todos os outros jogadores. Desde aquele que tem mais minutos à aquele que não tem nenhum minuto. E é isso que caracteriza os bons jogadores. São aqueles que têm perseverança, resiliência e talento. E acho que estes são três ingredientes que o Cláudio apresenta para poder vir a ser um jogador de referência na modalidade. Obrigado, Míster. E boa sorte de conversá-los. Obrigado. Obrigado.